Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma receitinha muito fácil de fazer e muito saborosa. Eu vou passar para vocês a receitinha de hoje. É ovo à parmegiana. Você gosta de ovo à parmegiana? Hoje vou estar fazendo para vocês como que eu faço. Anote aí todos os ingredientes e vamos para a receitinha. Eu vou precisar de ovos. Você pode fazer a quantidade que você desejar, tá pessoal? Eu vou precisar também de massa pronta, de massa de tomate, orégano a gosto. Eu vou precisar do óleo, sal e vou estar usando a mussarela, tá bom? Eu vou agora acender aqui a frigideira e já volto. Coloquei aqui a frigideira no fogo baixo e agora vou estar colocando óleo para a gente fritar os ovos aqui. Vou colocar um por um, tá gente? Ó, desse jeito. Olha aí. Eu vou fazer com dois ovos aqui nessa frigideira. E vou tampar com uma tampa. Desse jeito, tá bom? Até ficar direitinho o ovo frito. Agora, pessoal, eu vou estar colocando a massa de tomate. Assim, ó. Olha lá. E vou colocar também a mussarela por cima, tá? Olha aí. Se você gosta de ovo mais firme, é só estourar, né, a gema do ovo para cozinhar mais. Para poder fritar, né? Olha aí. Agora eu vou colocar o orégano e vou tampar novamente. E deixar aqui até ficar pronto. Vamos ver como está ficando. Olha aí. Pessoal, quando você coloca o ovo aí para fritar, você já coloca um pouquinho de sal. Pode temperar ele antes, tá bom? Olha aí. Está quase pronto. Prontinho a nossa receita. Já vou desligar o fogo. Vou levar aqui numa travessa. Eu vou tirar aqui e já mostro para vocês, tá bom? Prontinho a nossa receita, pessoal. Nosso ovo parmegiana. Olha só que delícia. Você pode acompanhar aqui com o pão. Você pode acompanhar em suas refeições, na janta, no almoço. E vai ficar muito saboroso. Pessoal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, aperte o sininho, gente, para vocês receberem todas as notificações. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. E fica aí com essa imagem deliciosa. Muito saboroso. E aí E aí E aí E aí E aí